Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo com vocês uma receita de Natal que é na verdade uma ideia pra vocês estar fazendo na sua ceia de Natal. Eu vou fazer, gente, aquela tradicional lasanha que eu vou estar fazendo na minha ceia de Natal, tá gente? Lembrando que eu vou fazer pra vocês um cardápio com tudo que vai ter na nossa ceia de Natal, a ceia que eu vou estar fazendo aqui na nossa casa. Gente, é o nosso primeiro Natal, é a nossa primeira ceia de Natal. Então eu tô muito ansiosa, é muita coisa que eu vou fazer. Por isso eu vou organizar um cardápio com tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou ter que comprar. E eu vou mostrar pra vocês esse cardápio no sábado de manhã, tá bom? No sábado, às 10 horas da manhã, vai sair um vídeo novo onde eu vou estar mostrando pra vocês o cardápio de Natal, tá bom? Então eu vou estar fazendo hoje uma lasanha e eu vou começar mostrando pra vocês os ingredientes. O primeiro ingrediente que é o mais importante, gente, eu comprei aqui, que é a massa. Eu vou fazer essa lasanha com massa de pastel. Tá vendo que essa daqui, ela vai fazer pastel, lasanha e canelone, tá gente? Então eu comprei essa daqui, ela é de um quilo. Aí eu comprei dois molhos de tomate tradicional, meio quilo de carne moída. Aqui, ó, tive que comprar várias bandejinhas pra dar 600 gramas de mussarela. Aqui tem 400 gramas de presunto, uma lata de milho. Aí vem o tempero, que eu vou colocar um caldo quinoa, um sazon e pimenta do reino com comilho. Aqui eu vou usar essa azeitona, alho e cebola. Aqui tem meia cebola e aqui tem quatro dentes de alho, tá bom? Vou fazer a lasanha, gente, nessa forma média. Lembrando, vocês lembram, né, da história do meu forno do último vídeo, que aquelas assadeiras que eu comprei não coube. Então, essa daqui de vidro, que eu já tinha, ela coube perfeitamente no forno. Então eu vou fazer nessa assadeira. Então, gente, todos esses ingredientes, eles são para o tamanho da minha forma, entendeu? Eu não vou falar pra vocês, tipo, a receita exata pra você fazer na sua casa. Você vai fazer de acordo com a sua forma, tá bom? No passo, eu vou fritar o alho, eu vou fazer com azeite. Vou colocar aqui um frio de azeite. Vou fritar no alho. Agora eu vou colocar a cebola. Agora eu vou colocar a carne moída e vou desmanchar ela aos poucos. Cada vez que desmancharam os frio de azeite. Agora, meus amores, vocês viram que esse é o ponto da carne moída. Então, eu vou adicionar as azeitonas, o palco de nó e o tempero de sabão. Vem que eu venho com a carne moída. Vou ver se eu forno. Vou ver se eu forno. Se inscreva no canal. Eu vou usar o próprio saquinho do molho pra colocar um pouquinho de água Vou mexer e vou colocar Meus amores, esses ingredientes com molho Agora eu vou tampar e deixar o fermento Vou experimentar o sabor de sal, o sabor de pimenta E vai do seu gosto Se você quiser colocar um pouquinho de sal, se você não quiser E também, gente, vou confessar pra vocês uma coisa Eu fui no mercado e eu esqueci de comprar cebolinha De comprar coelho, de comprar cheiro verde Sabe esses temperos naturais? Eu esqueci, gente Mas se você tiver na sua casa, você pode pintar ele Pode colocar, vai ficar uma delícia E também no dia nascente de Natal Eu vou colocar esses temperos, gente Porque hoje eu esqueci, realmente Então agora vamos tampar e deixar cozinhar Pronto, gente Agora vamos montar a lasanha E pra começar a montar Eu já coloquei o forno pra aquecer a 100g de grau já Porque enquanto eu preparo o forno já fica quentinho Pra lasanha ficar muito rápido Então agora vamos montar Então, gente, a massa Eu comprei ela E eu nem sabia, foi coincidência Ela é praticamente do tamanho da minha forma, tá vendo? Então Eu vou cortar aí todos os tamanhos Já do tamanho da forma E assim Sendo o tamanho exato da minha forma Então, pra mim começar a poupar Vou cortar Então eu vou ver em posse Na primeira camada de mais Então vem a primeira camada de presunto Agora a gente vem a mozzarela Então mais uma camada de mozzarela Segunda camada de massa Desde o corteiro enorme Que é a macele Então eu vou colocar mais dois cantinhos aí E aí Música Meus amores, aqui como em quatro camadas. Não cobre muito, não sei se dá pra vocês verem as camadas. Cobre quatro camadas. Aí eu finalizei com a mussarela. Você pode finalizar com o que você quiser. Se você quiser finalizar com o molho, eu prefiro com a mussarela, tá? E eu vou jogar um pouquinho de orégano por cima, só pra dar um cheiro, né, gente? Porque, você sabe, do que você põe orégano no forno, cheiro longe, né? Então eu vou colocar um pouquinho, só pra dar aquele cheirinho gostoso, aquele gostinho. Aquele toque final, né? E está pronta a nossa lasanha. Agora eu vou colocar ela no forno. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars. Olha só que delícia que tá essa lasanha. Bom, se está deliciosa mesmo, eu não sei, né? Quem vai provar a primeira original, como sendo o meu cobalho, né, gente? Então agora eu vou partir, vamos ver como ficou. Nossa, gente, olha aqui. Olha aqui o que sobrou a nossa beira, gente. Olha, olha. Que forma. Nossa, meu Deus. Nossa, meu Deus. A gente vai colocar logo dois, por final, gente. Porque eu sei que ele não vai ficar nesse um só. Então a gente vai colocar logo esses dois aqui, ó. E pelo menos ele não me perde mais, né? Nossa, ele ainda ficou um pedaço lá, ó. Nossa, meu Deus. Nossa. Olha aí, você vai dar conta desse prato? Tô. Você vai dar conta desse prato, irmão? Claro. Você não pode pedir a regras. Você que vai nos dizer se essa receita tá aprovada pra nossa cena de Natal, hein? Então, bora provar. Senhora, Reginaldo, eu já pus comida pra você? Não, mas aqui é o caldo, né? Isso aqui é a sustância da... Tô pegando essa sua cara, ó. Olha o tamanho do prato dele, ele ainda tá pegando mais. O quê? Olha o tamanho do seu prato. Vamos, experimenta logo, o pessoal quer saber. Ó, vai pegar um pedacinho aqui, ó. Ai, vai comer de garfo e faca, gente. Só porque é especial de Natal. Que dá pra não queimar a boca, hein? Tá quentíssimo. Tchã, 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 tchã. O amor tá caindo babo aí. Sem mentir, hein? Meu Deus, meu Deus. Faça esse aí, cara. Eu sei que você joga. Você que sabe, faça. E você que não sabe, faça também. Meu Deus, cara. Tá boa? Tá ótimo, meu Deus. Pode fazer na C de Natal? O quê? Pode fazer isso aqui. Estou gronoff. Todo mundo vai gostar? Não. Gente, o cheiro. Agora são 10 horas da noite. Eu queria que vocês estivessem sentindo o cheiro e experimentando também. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, gente. Olha, se não for ver, amor, amor, aqui, ó. Vai, amor, vai, amor. Senão eu quero comer também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Gente, essa foi a receita de Natal. É uma ideia pra vocês fazerem aí na casa de vocês. Vocês podem complementar do jeito que vocês quiserem, tá bom? Deixe seu joinha. Tchau.